Música O ensino médio noturno tem o maior índice de reprovação e evasão. Para a CNTE, a solução está em qualificar a escola, mas o Conselho Nacional de Educação quer criar um incentivo para que os alunos mudem de turno. O CNE discute com a CNTE, a Ampede, o Concede e o MEC, um documento orientador para o projeto da Educação Básica Noturna. A proposta do Conselho é instituir uma bolsa que permita ao estudante parar de trabalhar para ter acesso ao ensino regular diurno. A CNTE defende que, à noite, as escolas não devem funcionar parcialmente, sem infraestrutura para atender alunos trabalhadores que já chegam cansados da jornada diária. Para esses estudantes, não há condições básicas nem apoio pedagógico para frequentar as aulas sem desistir no meio do caminho. Assim, é preciso garantir qualidade com uma matriz curricular integrada e mais flexível. Nós queremos que a escola do noturno esteja nas mesmas condições de uma escola diurna, com equipe pedagógica, com biblioteca, com laboratório, enfim, com todos esses equipamentos estruturais importantes para o processo ensino e aprendizagem. E esse debate da educação noturna, ela vem a partir das diretrizes curriculares da educação do ensino médio, onde previa que 20% da matriz curricular poderia ser dada à distância. Podemos admitir que 20% desta matriz curricular seja flexibilizada, ou seja, seja ofertada de modo não presencial. Mas o professor, para poder planejar, para poder organizar essas atividades, ele também precisa de uma condição diferenciada, além de dois terços de hora de atividade, mais 20% para poder se dedicar nestes 20% de matriz curricular. Para a confederação, uma solução está em oferecer aulas geminadas, dando mais condições para o professor diversificar a metodologia em sala de aula. No documento também, eles não falam absolutamente nenhuma proposta para melhorar a educação básica noturna, nem nas condições profissionais de educação, muito menos na questão curricular. E nós entendemos que essa não é a melhor forma. Afinal de contas, nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que não concluíram o ensino fundamental do nosso país. E frequentar a educação noturna e qualificar a educação noturna é uma forma de atrair que essas pessoas voltem para o banco da escola, voltem a estudar, a ter um certificado de conclusão de ensino fundamental, depois procuram o ensino médio e depois vão para o ensino superior. Então, nós precisamos pensar nesses milhões de trabalhadores que são semi-analfabetos e que não concluíram ainda o ensino fundamental. Música Música